A gente começa a semana aqui no Em Dia mostrando que na manhã de hoje, quatro carros acabaram caindo dentro de um buraco que se formou no meio do asfalto da Avenida Almirante Barroso, bairro Jardim 40, aqui em Campina Grande. A nossa equipe esteve por lá, conferiu essa situação de perto. O acidente aconteceu por volta das 5 da manhã desta segunda-feira, neste ponto da Avenida Almirante Barroso. Claudemir foi um dos primeiros a passar pelo local e conta que não viu o buraco e acabou caindo dentro. Eu e minha esposa, deparamos com esse buraco, não deu nem para ver porque estava um nevoeiro. Quando pensou que não, só vi a pancada. Aí encostei o carro, quando eu vim olhar, estourou os dois pneus. Um prejuízo? Um prejuízo grande. É os dois pneus. Aí está aí o estepe, nós tiramos um pneu, colocando um estepe e estamos aí para ver o que vai ser resolvido. Quem também teve o veículo atingido foi o jornalista Gustavo Rovares. Por conta do impacto, ele teve três pneus do carro danificados. Não deu nem para ver, eu só senti o barulho. Eu vi um pessoal que já estava mais à frente, meio que pedindo para parar, só que não dava. É pós-curva, pós-sinal, graças a Deus eu vim muito devagar e consegui minimamente não deixar o carro cair na cratera. Foram quatro carros, dois deles furaram um pneu, estouraram o pneu. Um deles que está ali acima estourou dois pneus e o meu caso foram três pneus. E por isso que eu estou aqui esperando alguém na Cajepa desde antes de 5 horas da manhã para saber o que eu faço. Porque eu não tiro o carro daqui antes de alguém dizer alguma coisa. O motivo da abertura dessa cratera foi o rompimento de uma tubulação da Cajepa que já começou na madrugada de hoje. Como a gente pode perceber, ainda está escoando bastante água por aqui. Essa é uma das avenidas mais movimentadas aqui em Campina Grande. E por sorte, ninguém ficou ferido. Foram apenas danos materiais. Inês mora há 30 anos na avenida e contou à nossa equipe que situações como essa são frequentes no local. A dona de casa disse ainda que poderia ter sido pior se o acidente tivesse acontecido em horário de maior movimento. De vez em quando acontecem essas coisas. A gente percebe a pista querendo, rachando, entendeu? Já aconteceu ali mais para cima. Já aconteceu umas três ou quatro vezes. Já aconteceu aqui na minha porta. E agora nesse caso ali, né? Poderia ter sido pior, né? Poderia ter sido pior. E o rapaz estava falando que não sabe mesmo. Foi um milagre que o carro não tem. Agora se tivesse sido em horário de pica, assim, no máximo umas sete horas, seis mil para sete horas, que passa muito, porque quando dava o sinal ali os carros vêm todas. Ali tinha acontecido uma coisa mais grave. Uma equipe da Cajepa esteve no local e garantiu que os reparos serão feitos e que os motoristas serão ressarcidos pelos prejuízos. Por conta do ocorrido, a via foi interditada e o trânsito precisou ser desviado. Que situação, hein? É o nosso amigo, companheiro de trabalho, né? De profissão, Gustavo Rovalho. Você trabalhou aqui conosco há muito tempo. Prejuízo grande, né? Lá. Ainda bem que a Cajepa mandou a equipe. O pessoal não quis gravar a entrevista porque não tinha autorização para isso, mas que podiam ficar tranquilos que tudo seria resolvido, né? E precisa resolver, porque os motoristas não têm culpa, né? E aí precisa resolver. Precisa ressarcir o prejuízo.